Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe a mãe aqui no vídeo, o vídeo está um pouco diferente, mas é um vídeo bem especial, a mãe também, é um vídeo especial fazendo uma receita que a mãe faz de sabão líquido caseiro, que dá tanto para a roupa, para a higiene da casa também, né? E ela preparou uns kits agora para o pessoal do Rio Grande do Sul que estava desabrigado e foi tão bonito, partiu dela e algumas pessoas me pediram a receita, então a gente vai trazer a receita aqui, mas antes eu preciso explicar a necessidade de uso de EPIs, tá? É muito importante usar luvas e máscaras, por quê? Porque a gente vai usar materiais com soda cáustica, álcool, né? O etanol, então são produtos fortes que precisam, necessitam de cuidados, então a gente está no ar livre também, é importante a gente cuidar que a gente está no espaço onde circula ar, a gente ainda vai ligar um ventilador para o ar circular mais ainda, vai usar máscara e eu vou narrar esse vídeo depois, porque enquanto a gente vai com máscara é mais difícil de explicar o processo, mas a gente vai mostrar tudo direitinho, é fácil, é econômico, muito econômico e eficiente, tá? Então vem comigo para ver esse passo a passo, vem com a mãe, né? Ela que vai mostrar esse passo a passo. Gente, antes de colocar a máscara eu vou mostrar alguns materiais bem importantes que você vai precisar, além da máscara e da luva, tá? Já estamos com todos os materiais aqui, eu já vou explicar a quantidade certinha de cada um. Colocamos 3 litros e meio de água para ferver e vocês vão precisar também de 2 recipientes. A minha mangueira ali, ó. Nós vamos precisar de um para iniciar e depois para fazer 20 litros, que é a quantidade que a gente vai fazer, a gente precisa de um balde maior, tá? Então são 2 recipientes e eu já vou começar mostrando os materiais. Ó, gente, o álcool, é esse álcool aqui, que é o álcool combustível mesmo, a gente já compra ele assim, não é em qualquer posto de gasolina que você consegue comprar, então tenha cuidado também, porque explode, tá? E a gente já ligou até o ventilador aqui, ó. Realmente parece estar lento, mas ele está indo rapidinho. Estamos ao ar livre e mesmo assim ligamos os ventiladores e a mãe já está de IPI. Eu vou colocar o meu agora para a gente começar. Estamos de máscara e óculos, né? Por quê? Porque a gente já usa óculos, mas se você não usa, é interessante você colocar um óculos também, porque a soda cáustica a gente vai trabalhar com ela e vai ter muita reação química, então a gente precisa ter um pouco de cuidado também com os olhos, tá? Vamos lá para a receita. Ó, o que que é o primeiro que tu pegou? A soda. Quanto de soda tem aqui? 350 ml de água para 230 gramas de soda cáustica. E a soda tem que ser 99%, não pode ser a soda fraca. Mistura bem? Mistura bem. Até dissolver tudo, né? Olha só, ela vai começar a cozinhar, ó. Está vendo que está saindo fumaça? Essa fumaça é tóxica, por isso ligamos o ventilador e estamos usando IPIs, tá? Que são máscara e óculos. Agora na bacia a gente vai colocar um litro de óleo. Óleo de cozinha normal, esse é óleo de soja, né? Não pode ser óleo reaproveitado, pro sabão líquido não. Pro sabão líquido não pode ser reaproveitado, pro sabão em barra sim. Esse pode. É, se vocês quiserem a gente pode ensinar essa receita também, pra vocês que a mãe sabe fazer elas muito bem. Então aqui tinha 900 ml, coloco mais 100 ml pra fechar um litro. Um litro de álcool etanol misturado com o óleo de cozinha. Bem. Agora mexe pra misturar bem. Enquanto isso, a água tá fervendo lá. Aqui no fogo nós temos 3 litros e meio de água fervendo, tá? Que a gente vai misturar depois. Então já deixa preparado lá. 3 litros e meio em uma panela fervendo. Então enquanto a água tá fervendo, eu vou dissolver nela 200 gramas de açúcar. Olha a soda, como ela reage. Cuidado, tá gente? Então luvas, atenção. Não se aproxime muito. Tenha cuidado. Agora a gente vai colocar a soda junto com o álcool e o azeite. Vai fazendo essa mistura devagarinho. Vai mexendo. Ó, continua sendo vapor. Eu preciso deixar num ponto mais escuro, como se fosse um refrigerante cola. Agora a gente vai colocar 150 gramas de sal. E misturando. Até num ponto de... Falei o pastor, num ponto de creme. Agora ela vai se transformar em ponto de creme. Ó, vai misturando. Ponto de nata. Ó, já tá começando a dar o ponto de nata, ó. Que é esses gruminhos que vão se formando. Ó, na borda também já tem, ó. Ó, tô com o ventilador mais próximo aqui pra gente agilizar esse processo de nata. Olha só. Já tá criando uma natinha aí em cima. Ela vai virar um creme, tá? Então tem que ficar mexendo o tempo todo aí. Ó. Começando a ficar cada vez mais pastoso, ó. Era ali bem líquido antes. E tá virando uma pasta. Tá ficando bem massa de pão mesmo. É só misturar. Acrescentou a soda cáustica e mistura, mistura, mistura. Já parou de ferver. Agora é realmente a ação dos produtos que a gente colocou aí. E vai mexendo. Agora eu tô acrescentando três litros e meio de água fervendo. É interessante fazer no mínimo entre duas pessoas porque cansa de mexer. Então a gente vai enevezando entre uma e outra. E olha só como faz espuma. É um sabão líquido potente mesmo. Agora eu vou acrescentar 200 ml de água sanitária. Agora a gente tá acrescentando quatro litros de água. Gente, tá muito cremoso já. Então são um total de 11 litros. Tá? Isso aqui o... Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Quanto que vem? Aqui tem 150 gramas de bicarbonato de sódio. Agora a gente vai misturar três litros de água que tá faltando pros 11 litros. Com aquele bicarbonato de sódio diluído. 150 gramas de bicarbonato diluído. A gente vai acrescentar um multiuso pra potencializar o nosso sabão líquido. São 500 ml. A gente vai acrescentar, além dos 11 litros, mais quatro. Por quê? Porque a nossa receita ela ficou bem viscosa. Já no início. Depois das 24 horas é normal ficar viscosa, tá? Ela vai ficar encorpada. Mas, nesse caso, a gente precisa acrescentar pra ela não ficar muito dura, né? Então a gente vai colocar mais quatro litros de água aqui. Então vai depender muito de como vai estar a sua receita na hora que você fizer ela. Gente, observe só a viscosidade pra vocês terem uma ideia. Olha só. Ele tá bem viscoso. E aí depois de 24 horas ele vai ficar ainda mais viscoso. Então a gente acrescentou quatro litros e a gente vai acrescentar um pouco mais. Então você observe a sua receita logo depois de terminar. Por quê? Porque ele depois de 24 horas ele já vai ter incorporado, ficado mais viscoso. Vai ter passado todo o processo de cura. E aí a gente não consegue mais trabalhar. Olha só. Aparece uma geleia. Então a gente vai acrescentar ainda água para que ele fique com ainda mais líquido. Certo? Olha só, gente. O efeito. 24 horas depois. Lembrando que a tarde e a noite a gente também mexeu. E olha só, bem perolado. E olha só a consistência. Perfeito. A gente já separou as embalagens aqui que a gente vai envasar. E depois eu passo pra vocês quantos litros a gente conseguiu fazer. Já adianto pra vocês que nós gastamos 23 reais. Ele é tão consistente que ele não passa nem na peneira. Dá pra colocar ele direto dentro da embalagem. Olha a consistência, gente. É impressionante. A cor, olha só, ele é bem perolado. Parece um gel. Poderia até ter colocado mais água. Vocês lembram que eu falei sobre água? A mãe até insistiu pra gente colocar mais água. E eu ainda fui receosa. Eu disse, ah, vai que não vai dar certo a receita. Porque a gente tava meio que fazendo a olho. De acordo com a consistência no momento que a gente tava preparando o sabão. E realmente, poderia ter até colocado um pouquinho mais de água. E renderia um pouco mais. Mas já tá perfeito. Já temos um sabão líquido. Poderoso. E econômico também. Porque olha só quantos litros será que a gente vai ter aqui. Gente, um detalhe bem importante. A gente reaproveitou embalagens. E um detalhe que eu acho interessante é você retirar os róculos originais. E identificar com uma etiquetinha, com fita adesiva. Colocando o que tem aqui, que é sabão líquido. Os produtos que você usou pra fazer esse produto. E a data de fabricação. Ah, são dados importantes pra você identificar. Gastamos R$ 23,00. E obtivemos 21 litros. Olha só, gente. Um produto extremamente potente. Lembrando que já se passaram 24 horas. Então, ele já não tem mais nenhuma toxicidade. Mas quando a gente coloca o bicarbonato de sódio. Ele já neutraliza essa toxicidade. Mas como nós queríamos consistência. E deixar o produto 24 horas ali paradinho. Mexendo de hora em hora. A gente obteve um produto mais cremoso. Um produto mais... Como um gel. Então, ele já passou totalmente a toxicidade. E a gente pode usar nos nossos produtos. Lembrando que é um produto de higiene, né? Então, ele serve pra tanto limpar a casa. Pra lavar louça. Pra lavar roupa. Tanto que eu tô formando.